Meus amigos do esporte, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, mais atrasado que o cavalo do mocinho, cá estamos no domingo e daqui a pouco na sequência tem outro vídeo falando do Cruzeiro e a vitória pra cima do pousão, mas agora eu falo de América 1, Atlético também 1, é o assunto em destaque a partir de agora aqui no canal, com a marca forte de kto.com, onde a diversão acontece e agora site novo tá mal barato, com mercados especiais, com ganhos antecipados, muito mais fácil pra você interagir, tem bola rolando no Brasil e no mundo todo e você brinca em kto.com, onde a diversão acontece, maiores de 18 anos, hein? Brincar com responsabilidade, se ainda não tem um cadastro, faz o cadastro e use o cupom HG20, 20% de bônus no primeiro depósito limitado a 100 reais. E também, se não anda ouvindo bem, problemas de audição e se tem problemas auditivos, quem vai resolver o seu problema é a Telex, líder mundial em aparelhos auditivos, faça contato com uma de nossas unidades, taca-lhe pau na vinheta e se bora! Minha gente, o América sustentou um futebol, pelo menos pra mim, melhor, mais organizado, sustentou o placar de 1x0 até o final do jogo. Eis que aparece ele mais uma vez, que sobra fisicamente, que sobra tecnicamente, que é o Hulk, ele pega uma bola, tenta escapar, sofre a falta, cobra a falta, rebote o Rubens, guarda e o Atlético empata no final do jogo. Pra mim, o empate não foi merecido, gostaria de saber a sua opinião ao final do vídeo, deixe seu comentário, like e tal e vamos trocar essa ideia aqui. Pra mim, o empate não foi merecido. Talvez o meu nível de exigência seja muito alto, mas por quê? Porque o elenco, tá, ó, é maçante, é repetitivo, mas eu vou usar mais uma vez. Talvez a qualidade do elenco seja tanta que o meu nível de exigência está muito alto, porque eu não consigo olhar para um elenco que tem Everson, Fuchs, Lemos, que tem Arana, que tem Mariana, que tem Sarávia, que tem Batalha, Otávio, que tem Zarate, que tem Scarpa, Paulinho, Hulk, eu não consigo olhar pra esse elenco e aceitar que tenha tão pouco futebol sendo jogado até o momento. Sinceramente que não consigo. Por isso eu digo que o gol do Atlético e o empate passam uma falsa impressão de que o Atlético martelou, martelou com organização, buscou o empate, poderia ter virado e tal. Pra mim não, pra mim o América mereceu vencer o jogo. Aliás, não só pelos números, mas quando você assiste ao América jogar, o América me passa uma ideia de mais organização do que o Atlético. E aí eu me pego com duas situações que são controversas, duas situações que são opostas e que eu acho que vale a pena a gente abrir essa discussão aqui. A primeira é o número de jogadores que deixaram o elenco do América, é o início de um trabalho e no campeonato estadual, que é o que tem sido jogado até agora, embora a Copa do Brasil tenha começado, no campeonato estadual eu consigo ainda assim, com pouco tempo de trabalho do Cauã e com vários jogadores tendo saído do elenco do América, jogadores importantes como o próprio Mastriani, eu olho pra esse América e falo, caramba, ele tá mais organizado que o Atlético, que tem uma sequência de trabalho. E quando nós olhamos para o que o Atlético vem apresentando na temporada, que eu acho muito pouco, tem um risco entre o que apresenta o Atlético e o que o Atlético poderia apresentar tem um risco muito grande, que também é maçante, também é repetitivo, mas é preciso ser dito. O Atlético tem jogado tão pouco até aqui que muita gente questiona a qualidade do elenco e dos jogadores. Você começa a achar que ninguém no Atlético presta, que o Scarpa não é mais o que foi quando saiu daqui, que o Paulinho foi só um período no ano passado, que não pode apresentar, mas o Hulk talvez seja do Atlético aquele jogador que é meio que inquestionável, porque ele sempre faz um algo muito acima do que se espera num determinado momento do jogo ou em vários momentos dos jogos. Mas você começa a olhar pra esse elenco e você começa a desconfiar se esse elenco é tudo isso mesmo. Daí, quando você começa a desconfiar da qualidade do elenco, ah, tá todo mundo velho e tal, aí você começa a jogar a responsabilidade pra cima do Cristiano Nunes. Esse time tá mal fisicamente, por isso que não tá rendendo. Aí, daqui a pouco, você começa a entender que há um monte de problemas, só que o problema que é mais rebatido e rechaçado pelo Atlético é aquele problema das críticas que vêm ao treinador e da defesa ao próprio treinador. Mas a defesa e os argumentos usados pra defesa do Filipão são sempre os mesmos e não fazem o menor sentido. E quais são eles? Filipão é muito legal, Filipão é muito querido, Filipão é muito respeitado, Filipão é um grande campeão da história do futebol mundial. É só isso, o argumento é só esse. Mas ninguém defende que o Filipão dá treinos táticos interessantes, que o Filipão faz grandes e ótimas e excepcionais leituras de jogos do que seu time tá promovendo dentro de campo e também do que o time adversário promove. Não tem esse tipo de argumento pra defesa. Agora, eu vou lançar uma pergunta aqui, que eu gostaria que você que tá aí do outro lado deixasse, inclusive, seu comentário depois do vídeo, depois do like, que é, será que tá todo mundo errado? Será que os colegas de imprensa de fora daqui que criticam? Será que os colegas que estão nas transmissões que criticam? Será que o torcedor que está no estádio que vaia, o torcedor que está em casa vendo pela televisão, nós da imprensa aqui de Minas Gerais, será que é tudo pura implicância? Será que todos nós estamos equivocados nas críticas ou duros demais nas críticas ou implicantes e quem defende um cara legal, um cara que todo mundo gosta e uma grande figura do futebol mundial, será que eles estão certos? Será que a defesa de um futebol pobre até o momento, a defesa disso, não é um argumento contrário à instituição e a favor apenas do Filipão, que é um cara legal, que é um grande campeão mundial e que é um cara muito querido? Eu consigo fazer uma leitura e muita gente que eu conheço e até os que eu não conheço, porque às vezes você vai num posto de gasolina, numa padaria, tá num supermercado, tá na rua, tá num hospital e sempre vem alguém com um bom argumento que chancela o péssimo momento que o Atlético tá vivendo na temporada. Sempre vem. Então eu acho que vale essa discussão. Será que todo mundo que tá criticando tá errado? Será que esse elenco justifica esse elenco, mantido do ano passado, reforçado com escarpa? Será que esse elenco tá correto? A gente tá entrando no mês de março e tá jogando só o que tem demonstrado? Então me incomoda essa defesa irrestrita ao trabalho do Felipão, acreditando sempre numa melhora futura. Quando isso vai acontecer? E se daqui a pouco vem a fase final do campeonato estadual e o Atlético, pela campanha que tem, não vai ter vantagem de decidir em casa, mas de repente que seja campeão. Passe aí pelos próximos adversários, vá à final e seja campeão. Seria mais uma vez desonesto que alguém dissesse e agora? A imprensa que criticou e a torcida que criticou, todos vão falar o quê? Todos vão continuar criticando o futebol pobre, todos vão continuar destacando que o Atlético não fez mais do que obrigação em vencer o campeonato estadual, porque mesmo com o futebol paupérrimo e por vezes até constrangedor, ele continua sendo o favorito, na minha avaliação, a ganhar o campeonato estadual. E tá longe de ser por causa das estratégias do Felipão. Mas reafirmo, eu não questiono a qualidade do elenco do Atlético e falei isso várias vezes aqui no ano passado, muito antes daquela arrancada no retorno. eu dizia, não olhem, apontem para o elenco e não digam, esse elenco não vale nada, esse elenco é fraco, não, 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 o que falta de fato ou o que faltam são as ideias, elas faltam. Eu reafirmo que olhar para esse elenco, olhar para essa qualidade que o Atlético tem no elenco e ver jogando um futebol tão pobre e quando você observa bem as entrevistas dos jogadores, nós já vimos, embora no dia seguinte o Arana tenha vindo aos microfones para dar uma amenizada, a gente já viu o Arana meter letra, eu já vi entrevista do Mariano com críticas ao jeito que o Atlético está jogando, é claro, para todos nós, a impaciência dos jogadores dentro de campo com tamanha desorganização, mas ninguém, nenhum dos jogadores, absolutamente nenhum deles, vai chegar em uma entrevista e vai abrir o jogo, vai dizer, não, faltam ideias, mas o Filipão pode falar que a bola do Paulinho não está entrando, que o Alisson não está pronto, precisa de jogador de beirada, olha o Alisson aí, então, ninguém vai confirmar que o Filipão tem apresentado dificuldades para fazer esse time render na temporada, ninguém vai, ninguém vai dizer o contrário do que está sendo dito com respeito ao comportamento do Filipão com todos, ninguém vai dizer o contrário, só que eu reafirmo, para mim é muito perigoso ou perigosa a defesa irrestrita ao Filipão e achar que quem vai está errado, quem critica está errado, que o pessoal da imprensa que critica está com implicância, não, está muito claro que esse elenco precisa render mais, muito mais do que vem rendendo, e qualquer argumento diferente de que esse elenco precisa render mais, esse time precisa jogar mais, qualquer argumento contrário a isso é um argumento contrário à instituição Clube Atlético Mineiro, que gasta muito, que oferece uma estrutura excepcional para tão pouco futebol. e para finalizar, sempre na jogada de KTO.com onde a diversão acontece e também de telex aparelhos auditivos. O torcedor que paga e vai ao estádio, ele pode e deve criticar, gritar, xingar, esbravejar, ali é o local para isso. O torcedor que não está no estádio, que paga seu sócio, seu plano galo na veia, também tem o direito. E o torcedor que está lá nos rincões do Estado, que não paga nada, mas que ama a instituição, que ama o clube e que ajudou a construir a história mais que centenária de um clube gigantesco como é o Atlético, ele também tem direito de criticar, de esbravejar, de xingar. É um direito que assiste a quem ama o clube. E do lado de cá, eu não estou aqui levantando bandeira para a imprensa não, mas acho que é um dever da imprensa sempre ser crítica. É assim que as coisas são construídas. Então, acho que vale uma avaliação bem robusta de que o Atlético, a instituição, precisa ser respeitada, mesmo que seja hoje o time comandado por uma figura tão expressiva quanto o Luiz Felipe Scolari. Deixa seu like depois do vídeo aí e aproveita para comentar, porque resenha boa tem muita gente, resenha boa, tem muita gente, muita gente participando. Deixe seu comentário aí, até a próxima. Tchau, pessoal.